Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito, tema da pregação de hoje, Senhor, para quem iremos? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos! Disse Jesus aos judeus, João 6,58, Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus fez tal afirmação quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O mestre estava explicando que ele era o Messias da parte de Deus, que traria imortalidade em favor daqueles que nele crescem. Isso depois de realizar vários milagres à margem do mar da Galileia, como vemos nos versículos 2 e 11 do mesmo capítulo 6 do Evangelho de João. João 6,2 Nesta ocasião, meus irmãos, Jesus multiplicou pães para 5 mil homens, Mas as mulheres, as crianças e ainda sobraram vários cestos com pães e peixes. Multiplicou pães e peixes para uma grande multidão. No final do capítulo 6, Jesus volta à comparação entre o maná e a sua carne, com a qual havia iniciado aquela pregação. Isto porque era necessário que os judeus entendessem que Moisés alimentou seus pais no deserto, Mas que ele, Jesus, estava fornecendo algo muito mais excelente do que comida, pois trazia consigo vida em abundância. No versículo 26, vemos que os judeus seguiram nosso Senhor e Salvador por causa do milagre da multiplicação dos pães e na expectativa de receberem mais benefícios. Ele os repreende por tal conduta, no verso 27, e os exorta a desejarem e a buscarem o pão que dura para a vida eterna. Esse conhecimento da graça divina era o alimento adequado para a alma e que, sendo recebido pela fé perseverante nele, os conduziriam à glória sem fim. Então, eles perguntam a Jesus como deveriam fazer isso. Em resposta, o mestre lhes diz claramente no versículo 29, CRENDO NELE, ou seja, crendo naquele que Deus enviou. Sobre isso, os judeus exigiram um sinal miraculoso e mencionam Moisés como tendo trazido o maná do céu aos seus antepassados. Jesus lhes responde no versículo 32, DIGO-LIS JESUS, Essa comparação, na qual Jesus afirma que ele era o pão que desceu do céu, ofende aos judeus que começaram a criticá-lo, como vemos no versículo 31. Portanto, Cristo retoma o assunto e afirma com confiança no verso 48, EU SOU O PÃO DA VIDA, ou seja, o alimento espiritual que pode levar os homens à vida eterna. E este pão, diz ele, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Em outras palavras, eu morrerei como sacrifício expiatório para dar vida eterna aos homens. Jesus estava se utilizando de metáforas, fazendo claras comparações que revelam todo o significado. Mas os judeus endureceram o coração e forçaram uma interpretação literal absurda, como vemos no versículo 52. João 6, 52. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Sabemos que o corpo de Cristo, comparado ao maná, foi dado em sacrifício aos crentes fiéis. Evidentemente, ele não deve ser comido da mesma maneira que os antepassados comeram o maná, e nem com o mesmo efeito. Jesus fez uso do método figurativo em resposta às propostas dos judeus que pervertem o significado daquilo que estava sendo explanado. Por falta de discernimento e em razão da incredulidade, eles ficaram escandalizados. Muitos hoje ainda agem da mesma forma quando são confrontados pelo verdadeiro evangelho. João 6, 60, 61 e 63. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura esta palavra! Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Como vimos anteriormente, a narrativa se desenvolveu após uma sucessão de manifestações sobrenaturais do poder de Deus por intermédio de Jesus. A multidão presenciou maravilhas e prodígios que atraía e fazia crescer o número de seguidores. Antes de proferir essas palavras, Jesus havia realizado alguns dos seus mais emblemáticos milagres. Ele curou os enfermos, andou sobre o mar e multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Ainda assim, muitos o abandonaram por considerarem insuportável o seu discurso. João 6, 66 até o 69 Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. De uma forma ou de outra, nós também fomos atraídos ao evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma experiência, necessidade ou chamado, algo certamente ocorreu em nossas vidas, que fez despertar o desejo de conhecermos e nos achegarmos a Deus e a seu Filho Jesus. Contudo, o evangelho não se resume apenas nas bênçãos recebidas pela graça e favor do Eterno. No decorrer do nosso caminhar com Cristo, passaremos por momentos de tribulações, lutas e aflições, seremos provados e humilhados para que fique comprovado que a nossa fé é genuína e muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo refinado pelo fogo. Muitas pessoas carnais vivem presas aos seus desejos e cobiças, e quando presenciam as suas vontades temporais sendo atendidas, querem proclamá-lo rei em suas vidas. Isso costuma atrair multidões. Porém, quando a caminhada fica um pouco mais difícil, ou quando são apresentadas as exigências, a necessidade de renúncia, o real custo do discipulado para seguirem o Messias, muitos o abandonam, não suportam ouvir verdades, não conseguem deixar de lado o ego, não querem mudar o estilo de vida, simplesmente se desviam do caminho estreito ou apresentam desculpas para não se comprometerem. Jesus, inclusive, conta uma parábola falando dessas desculpas que as pessoas apresentam para não se comprometerem com ele, com o verdadeiro evangelho. Vamos citar um pequeno trecho, Lucas 14, versículos 18 a 20. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, Acabo de me casar, por isso não posso ir. São todas as pessoas que rejeitaram o convite para o banquete, que é um paralelo ao chamado do evangelho. Mas Jesus disse, Marcos 8, 36 e 37, Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? E versículo 38, Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E isto está muito próximo, meus irmãos. Dentro de alguns anos, Jesus virá com poder e grande glória e um exército de anjos e separará os bodes na sua esquerda e as ovelhas na sua direita. Essa mensagem não é propagada no sistema religioso. Muito pelo contrário, ignoram e desconsideram de forma proposital. Tais mensagens espirituais afastam e diminuem o número de seguidores das denominações. Em contrapartida, Jesus não poliu ou suavizou sua mensagem para agradar os caprichos e interesses egoístas das pessoas. Não se enganem. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Essa equação não pode ser mudada. Jesus não vai implorar por seguidores ou mendigar por atenção. Ele, inclusive, perguntou para os doze se eles também não queriam ir embora. Ele não veio para atender caprichos das pessoas. Ele veio para salvar a sua alma, mas requer contrapartidas. A Bíblia diz que nós devemos ser cooperadores com Deus e com Cristo. Lucas 14, versículos 25 a 27 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Eis aqui as contrapartidas que Jesus pede para aqueles que dizem que estão nele. Na primeira epístola do apóstolo João está dito, Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. A Bíblia é clara, meus irmãos. Tudo aquilo que lhe impede de seguir Jesus precisa ser deixado. Sim, o evangelho é radical. Lucas 14, versículo 33 Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ou seja, renunciar àquilo que impede de se tornar um legítimo discípulo. Todas as coisas. No caminho estreito, o único que conduz a vida não é possível carregar bagagens, sejam elas conceituais, materiais, condutas, costumes, tradições ou pessoas. Se tais coisas se estabelecem como barreiras, como impedimentos para servir a Deus e a Jesus, você terá que deixá-las ou perecer juntamente com elas. Lucas 9, 57 e 58 Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9, 59 e 60 A outro disse Siga-me! Mas o homem respondeu Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse Desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62 Ainda outro disse Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A palavra nos afirma e nela não se encontra mentira. Mateus 22, 14 Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A verdade, meus irmãos, é que poucos se fazem escolhidos. Jesus afirmou que Ele é o caminho e a verdade é a vida e que ninguém vai ao Pai se não por intermédio dEle. Ninguém jamais afirmou isso na história da humanidade. Essas palavras são poderosas e verdadeiras. Atos 4, 12 Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe alternativa. Só Cristo é o caminho. Só Ele salva. Somente por meio dEle temos a reconciliação com o nosso Criador. Hebreus 10, versículos 19 e 20 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus é para nossa alma aquilo que o alimento representa para o nosso corpo, vida. Mas o alimento físico, por melhor que seja, não nos possibilita a vida eterna, enquanto que Jesus sim. Aquelas pessoas não estavam dispostas a fartar-se do alimento espiritual tal como estavam para o vosso corpo. Escandalizaram-se com as declarações de Jesus. O milagre maior do que o maná que sustentou seus antepassados no deserto estava sendo revelado a eles. Contudo, não deram a devida atenção, endureceram o coração e menosprezaram a graça ofertada. No que tanja a busca por alimento espiritual, devemos ser como um faminto que anseia o pão. Para isso, precisamos buscar compreender a palavra que nos revela o nosso Salvador. Jesus disse aos judeus, João 5,39 e 40, Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós, membros da Igreja de Deus, que chegamos ao conhecimento da verdade libertadora, não podemos mais duvidar. Não podemos dar ouvidos a lobos vestidos como cordeiros que anunciam um evangelho diferente. Há no mundo uma imensidão de conteúdos, interpretações e percepções distorcidas da realidade, a maioria envolvendo conceitos do misticismo, esoterismo, cabala e paganismo, que de forma sutil e devastadora busca atrair e induzir multidões a acreditar em suas crenças. Os adeptos a essas falsas visões vagam sem saber para onde vão de um lado para o outro, de uma fé a outra. São conhecidos como os eternos buscadores, entre aspas. Para elas, todas as coisas são relativas, são meras possibilidades, nunca sabem onde estão pisando. Ninguém é como Jesus. Ninguém pode usurpar a sua posição. Podem surgir crenças, ideologias e pessoas com a presunção de substituir a Cristo. Porém, ninguém entregou a sua própria vida em resgate de muitos. Ninguém viveu como ele viveu. Ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece. Ninguém oferece o que ele oferece. Vida infindável. A compreensão da mensagem do Evangelho requer fé. Ela ultrapassa o raciocínio humano. 1 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece em loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Evangelho é loucura para os que se julgam cultos e eruditos para aqueles que vivem por detrás de livros filosóficos que não explicam o princípio e não dão esperanças de um futuro. Em seus devaneios e conjecturas não há certeza, não há confiança, pois tudo se sustenta na relatividade. Provérbios 16,25 Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. De onde viemos e para onde vamos são dois grandes questionamentos que a filosofia e a ciência jamais poderão responder, mas que a Bíblia revela claramente. E a certeza que temos em nosso íntimo procede do testemunho do Espírito Santo de Deus para o nosso espírito. Pessoas carnais não sabem o que é isso. É inacessível para a carne. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nos revelando todas as coisas. Agora temos a mente de Cristo, razão pela qual podemos acessar as coisas celestiais. Com Cristo fazemos uma decisão inversa àquela que o primeiro homem fez. Adão acessou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ansiando por independência, desejando ser como o Criador. Porém, devemos nos satisfazer com o que Deus decidiu nos revelar. A intenção do Criador era que o homem buscasse conhecimento através da intimidade com Ele. Foi isso que Jesus fez. O propósito do Messias sempre foi fazer aquilo que o Pai queria, sendo obediente até o final. Hebreus 5, versículos 8 e 9 Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando a passagem diz que ele aprendeu a obedecer, não quer dizer que alguma vez ele desobedeceu, porque Cristo foi sim obediente em tudo, ele nunca pecou. O que a passagem está dizendo é que ele foi obediente até o fim, até a morte, até o ponto de entregar a sua própria vida. O homem se perde quando deseja andar com as suas próprias pernas, ignorando os preceitos do Criador. Ele não tem a verdadeira compreensão do que é bom ou mal para a sua vida. Acaba perecendo em virtude da sua prepotência e arrogância. Jó 8, versículos 13 ao 15 Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Podemos dizer que falsas doutrinas também são como teias de aranha. Geram uma falsa sensação de sustento, mas não passam de armadilhas. De repente, a pessoa está totalmente envolvida em suas teias, muitas vezes incapaz de se desvencilhar. A verdade não está sustentada em meros argumentos ou na sedução das palavras. Ela está sustentada na palavra absoluta do Deus Criador. Em toda palavra. Sem relativismo. E não apenas em uma parte dela. Não apenas naquilo que convém a cada um ou a cada grupo religioso. O mais espantoso é encontrar alguém que viveu uma experiência profunda com o Evangelho, conhecendo a verdade, sendo iluminado e mesmo assim almejar outro caminho. Para tais pessoas, a pergunta ainda ecoa. Senhor, para quem iremos? Na vida com Cristo, o véu é rasgado, nossos olhos desvendados. Encontramos significado e propósito para as nossas vidas. Almejamos a eternidade. Muitos reclamam que o caminho é estreito demais, mas se não há outro que leva a vida, por qual você prosseguirá? Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 7, versículos 13 e 14, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos, não poucos. Coma estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta da vida, o caminho da vida, são poucos os que a encontram. Compreender isso nos traz a convicção e a força necessárias para não abandonar aquele que morreu por nós. Nada faz sentido sem Cristo. Tudo é ilusão sem ele. Sem ele, tudo é vaidade, como já dizia Salomão. Pensem nisso, meus irmãos. Para onde iremos? Jesus nos chamou com amor e graça e nos deu conforto dizendo, Mateus 11, 28 a 30, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, meus irmãos, Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por intermédio dele. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. glória, pois, eternamente a Deus e a seu unigênito Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, deixem um comentário fixo para ajudar na divulgação da live. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau.